E a gente vai agora mostrar a entrevista com ele, vamos completar, porque aí completa toda essa nossa conversação aqui. Então a gente agora vai mostrar essa entrevista que ontem o dono Juarez nos deu com exclusividade aqui para o programa Mariano. Assista com a gente a partir de agora. Esta é a nossa entrevista especial da semana. Nós vamos conversar com ele, que é o primeiro acibispo de Teresina, Piauiense. A gente vai conversar com o dono Juarez Marques. Ele que é barrense, que chegou em Teresina para assumir o povo de Deus. E olha, ele já conquistou todos os fiéis. Está todo mundo já apaixonado por esse homem de Deus. Eu estou aqui para conversar com ele, porque nós estamos entrando nesse momento da Semana Santa, Desse momento que antecede esse momento que o mundo todo festeja e participa. E o dono Juarez vai conversar comigo agora, com exclusividade para o programa Mariano. Falar um pouco da sua vida e contar também como é que é esse sentimento da Semana Santa, da Páscoa. Eu estou aqui com ele, dono Juarez. Que prazer enorme ser recebido pelo senhor aqui. O senhor tirar um pouquinho da sua agenda, tão cheia, para conversar com os milhares de telespectadores do programa Mariano. É uma honra estar com o senhor. Olá, meu caro Mariano. Olá, meu irmão e minha irmã. É para mim uma satisfação também poder dirigir a palavra e estar com você, realizando assim esse grande encontro. D. Juarez, eu queria que o senhor falasse para a gente desse momento tão especial para a igreja católica de ter o primeiro a ser bispo piauiense na cidade de Teresina. Tudo isso é um dom, é uma graça. Segundo lugar é um serviço. E terceiro lugar é um privilégio. Então, veja bem, dom, porque é dom do alto. Olha, esse negócio de ser bispo é a coisa mais doida do mundo, porque a gente não se candidata, a gente não se prepara intelectualmente, não faz um concurso. A gente recebe uma missão vinda de Deus através da igreja, na pessoa do Santo Padre, o Papa, e a gente obedece. É isso que acontece. A minha terceira arquidiocese, eu fui primeiramente bispo, pela graça de Deus, lá em Oeiras. Depois eu trabalhei em Parnaíba e agora há mais de um ano estou aqui em Teresina como a ser bispo metropolitano. Na nossa vida, Mariano, na igreja, tudo é serviço. E é como serviço que a gente deve assumir. Serviço que o senhor nos dá para o cuidado pastoral do povo que é dele. O povo não é meu, o povo é de Deus. Eu também sou de Deus, faço parte deste povo. E aqui compete a mim cuidar deste povo pastoral e espiritualmente. E por isso eu me sinto muito feliz, me sinto privilegiado nesse sentido. Doutor Juarez, o Piauí é considerado o estado mais católico do Brasil, né? O Brasil é um dos países mais católicos do mundo. Como é que o senhor vê comandar a igreja católica de Teresina, da capital do estado que é considerado o estado mais católico do Brasil? Eu vejo isso como também uma graça de Deus, mas também como um desafio que nos compromete. É uma responsabilidade muito grande. Primar para que este povo continue o povo de Deus católico, o povo de Deus cristão, não como proselitismo, mas em comunhão com as outras expressões religiosas, sejam elas cristãs ou não. Doutor Juarez, nós estamos nos preparando para a Semana Santa. É um dos momentos mais importantes da igreja católica. Como é que vai ser a nossa Semana Santa e o que o cristão tem que fazer para se preparar para esse momento tão importante? A Semana Santa, ela é o momento mais importante. Não é só um deles, mas é o mais importante. Por quê? A nossa fé é uma fé pascal. Os sacramentos da igreja são sacramentos pascais. Tudo emana do mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, no Domingo de Ramos, nós celebramos a entrada de Jesus na Cidade Santa de Jerusalém. Recebido com aplausos, Rosana, o filho de Davi, bendito que venha em nome do Senhor. Mas na quinta-feira começou, a partir do Getsemane, o mistério da sua dor, da sua paixão, da sua cruz, na qual ele carregou o peso dos nossos pecados, como o servo sofredor, que assumiu o peso dos nossos pecados para nos redimir. Daí é o momento de a gente vivenciar bem o chamado Tríduo Pascal. Tríduo Pascal começa na quinta-feira santa, com a Santa Missa da Ceia do Senhor, a Missa do Lava Pés. Na sexta-feira é um dia de silêncio, de meditar sobre o mistério da morte. A morte que, às vezes, esse mistério distante, mas ao mesmo tempo tão próximo e tão real a nós. É preciso meditar sobre o mistério da morte, para que a nossa vida possa ter mais sentido. Naquele dia, nós celebramos a paixão e morte do Senhor. Por isso, na igreja, olha, na igreja naquele dia não se celebra a missa. Não diga que é a missa, nós vamos à celebração. Naquela celebração, nós escutamos a palavra, nós fazemos a adoração a nosso Senhor Jesus Cristo na cruz. Por isso, a adoração à Santa Cruz, nossa fé. É uma fé que passa pela cruz e nós também recebemos a comunhão eucarística. E aí, pronto, começa. Aqui, nós vamos celebrar, no silêncio, Jesus que é sepultado. Nós rezamos no credo. Desceu a mansão dos mortos. Olha que coisa bonita, Mariana. Deus, o Filho de Deus, ele se rebaixou até a nossa condição humana. Igual a nós em tudo, menos no pecado. Se fez morto e ressuscitado. E por isso é que a gente celebra da sexta-feira, depois daquele momento, até o sábado santo, quando a gente vai celebrar a Vigília Pascal, é o terceiro momento do trido, que é um trido, são três. Não é? Aí, na Vigília Pascal, celebramos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Aí é o momento de a gente ver que a vida tem sentido e que a morte também tem um sentido com Cristo Jesus. Porque Ele é o vencedor da morte, da dor, é o vencedor dos pecados e Ele nos garante a vida plena, a vida de ressuscitados. E é o domingo da ressurreição. O domingo da ressurreição. E por isso nós vamos celebrar aqui em Teresina, no domingo, Teresina ressuscita com Cristo. Ele venceu a morte. Obrigado, obrigado. Para encerrar de verdade tudo isso, queria que o Senhor fizesse uma oração para todos os piauienses que assistem a gente, esse estado que é o estado mais católico do Brasil. e nós vamos receber essa bênção do nosso assibismo de Teresina, Dom Juarez, Marques, que alegria para nós. Muito obrigado, Dom Juarez. Eu quero dizer assim que você diga comigo, nós os adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos, porque pela vossa Santa Cruz remistes o mundo. Que o Senhor, Deus de bondade, nos ajude, nos abençoe, nos dê um coração de discípulos e um ouvido também de discípulos para escutarmos a Sua Santa Palavra, para fazermos uma caminhada com Ele, com a cruz, mas sobretudo na esperança da ressurreição. Somente quem caminha com Cristo, quem a Ele obedece, participa da Sua glória. Eu quero que você participe, meu irmão e minha irmã, porque Deus é quem quer, é Ele quem nos chama. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja, nos livre de todo o mal e nos conduza por caminhos retos, nos levamos de todos os perigos da alma e do corpo e nos conduzindo até a glória da ressurreição. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Feliz Semana Santa, feliz Páscoa para você. Que legal, não é? Obrigado a Dom Juarez pelo carinho de receber a equipe do Programa Mariano para levar essa palavra de fé para milhares e milhares de piauíenses que, nesse momento, assistem o Programa Mariano. Mariano e Maranhense também é onde chega a imagem digital da Udia TV, que não é pouco, não. A gente também está em todas as plataformas digitais, o mundo está acompanhando a gente.